Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Para quem me segue no Instagram, viu que essa noite eu dormi no SARA para poder fazer o exame de polisonografia. Então é o exame que vê a qualidade do sono. Mas alguns inscritos me perguntaram a respeito da reabilitação SARA, como é, o que eu fazia lá durante o dia. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar como foi a minha reabilitação no SARA. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que a minha reabilitação foi em 2007 e nós estamos em 2019. Então faz um bom tempo que eu fiz a minha reabilitação. Fazem aí 12 anos. Muitas coisas continuaram a mesma coisa? Continuaram. Algumas coisas mudaram? Mudaram. Então eu vou falar um pouco de como era na minha época. Então vamos lá. Muita gente me pergunta a respeito de acompanhante. Como que faz com acompanhante? A questão do acompanhante, desde lá da minha época, vai depender muito do tipo de lesão que você tem. Quanto maior forem as suas necessidades de ter um acompanhante, mais fácil vai ser de você realmente ter um acompanhante. Por quê? Por exemplo, eu, quando eu fui ao SARA lá na minha reabilitação, eu mal mexia meus braços. Então eu precisava de um acompanhante para me ajudar a alimentar, me ajudar a fazer um monte de exercícios, alongamentos. Coisas que com o passar dos anos eu fui melhorando. Então fui melhorando minha força, fui melhorando meus movimentos. E isso com o passar do ano, na verdade. Porque os meus movimentos mesmo voltaram no meu primeiro ano. Depois eu ganhei qualidade de movimento e força. Então movimentos eu não ganhei mais. Mas quando eu fui no SARA, eu não conseguia fazer nada. Então eu precisava de um acompanhante. Quando você chega lá no SARA, para poder dar a entrada no SARA, ele geralmente já tem o seu lado médico, então ele já sabe se você é paraplégico, se você é tetraplégico. Ele já sabe mais ou menos o que você faz, o que você não faz. E na sua admissão, naquele tanto de exame que você vai fazer, eles vão falar, ó, você vai precisar de um acompanhante. Você não vai precisar do acompanhante. Então se você não precisar de um acompanhante, você ficará no SARA sozinho. Você fará toda a sua reabilitação sozinho. Isso é bom? Eu acho que sim. Porque quando você tem condição de fazer as coisas sozinho, e você fica em hospital de reabilitação, o próprio nome já diz. É para te reabilitar. Então você vai ficar lá sozinho para que você consiga se virar melhor sozinho. A ideia é fazer tudo sozinho. Quanto mais coisas você conseguir fazer sozinho, é melhor. Agora, em alguns casos, tem palestras para os familiares? Sim. Mesma pessoa, né, um paraplégico, nível baixo, consegue fazer tudo sozinho. Existem palestras para os familiares, para os familiares entenderem também o que aconteceu com você. Não só eles. Você também irá passar por palestras. Então, essa questão do acompanhante vai depender do tanto de dependência que você tem. Se você precisar desse acompanhante, ele irá dormir no hospital, vai ficar lá com você, vai almoçar, vai te ajudar no banho, vai fazer as coisas. Se você não precisar, provavelmente o seu acompanhante terá que ficar fora do hospital, poderá frequentar o hospital durante o dia, ali, algumas palestras e só. Aí acabou. Porque o resto da sua reabilitação vai ser com você. E o que se faz lá no SARA durante o dia? Você vai ficar o dia inteiro deitado, o dia inteiro fazendo fisioterapia? Não. Você não fica o tempo todo fazendo só fisioterapia. Porque a reabilitação engloba muito mais do que só fisioterapia. Então, na minha época, o que eu fazia? De manhã, geralmente, a gente ia lá para a fisioterapia. Eu fazia um pouco de fisioterapia, de fortalecimento. Depois, nós tínhamos palestras, palestras sobre diversas coisas. Sobre o intestino, sobre a bexiga, sobre a própria lesão medular, os cuidados que você tem que ter, os exames, alimentação, tudo. Você vai fazer uma reabilitação completa. Então, você passará por vários tipos de palestras diferentes. No meu caso, que sou tetra, que não pego, eu passei por uma terapeuta ocupacional para poder reaprender a escrever, reaprender, alimentar, fazer arte. Então, pintar como é que eu colocava um pincel lá na minha ótica para poder pintar. Eu fiz tudo isso. Ah, digitar, usar mouse, porque não é fácil. Então, eu fui passando aí por isso tudo. Foi muito bacana. É um processo lento, mas é um processo muito legal. Então, vamos lá. Então, voltando lá, o que eu fazia? De manhã, eu vou fazer fisioterapia. Tinha dia que, ao invés de fazer fisioterapia, às vezes eu fazia um pouco de terapia ocupacional. Na hora do almoço, eu comecei a fazer um pouco antes terapia ocupacional para poder aprender a me alimentar com garfo, com colher, com faca, como é que eu ia cortar. Aí eu almoçava, descansava um pouco, tinha palestras. À tarde, às vezes, tinha mais fisioterapia. Às vezes, eles me ensinavam como tocar a cadeira, como é que eu vou fazer para tocar a cadeira. Como eu vou aprender a me transferir. Então, lembrando, a fisioterapia, as coisas são um pouquinho diferentes. Numa hora, eu fazia fortalecimento, fazia alongamentos. Em outras horas, eu aprendia como fazer transferência, como trocar de roupa, como uma pessoa vai me ajudar. Então, a minha mãe, que foi comigo na minha reabilitação, ela aprendeu como me ajudar a fazer transferência, como me ajudar a vestir a roupa, como fazer o cateterismo em mim. Então, eles foram ensinando tudo isso. Dá para entender que é um processo um pouquinho longo, né? E muitos detalhezinhos. Mas, era assim. E não era só isso que eu fazia, não. Também tem a parte do esporte. Eu já falei em outros vídeos aqui, que o primeiro esporte que eu fiz foi natação e foi no Sara. Porque, quando eu estava lá internado, fazendo a minha reabilitação, foi o lugar que eu fiz o meu primeiro esporte, que foi voltar a nadar. Foi fácil? Não foi fácil. Hoje, é muito mais fácil do que naquela época. Mesmo porque eu tenho mais movimentos e mais força. Mas, mesmo não gostando muito de piscina, não gostando muito de natação, eu adorei fazer o esporte. Mesmo nadando igual pedra, né? Porque eu custava para nadar. Eu mais afundava do que nadava. Mas, foi bom porque eu senti de novo que eu conseguiria praticar outros esportes, se não fosse o esporte que eu pratico hoje, o paraciclismo. Na época, eu nem imaginava que eu poderia praticar o paraciclismo. Então, foi o primeiro esporte que eu vi que, a partir dali, eu teria, sim, condições de fazer mais esportes. Então, de novo, eu vou falar o que eu fazia, resumidamente, aqui na minha reabilitação. Então, na maioria das manhãs, não eram todas, eu fazia fisioterapia, mas fortalecimento. A parte da tarde, eu fazia um pouco de fisioterapia, mas transferência, trocar de roupa, como é que eu ia fazer para pentear o cabelo. Isso junto com a TEO. À tarde, também, eu fazia escrita, então eu treinava como é que eu escrevia, como é que eu ia digitar, como é que eu ia me alimentar. Às vezes, isso era um pouquinho antes do almoço, já para eu almoçar. São treinos diários, eu não fazia uma vez só, não. Eu ia fazendo todos os dias, eu ia treinando e passei também por várias palestras. Algumas de manhã, algumas à tarde. Assisti alguns filmes também, estou esquecendo dessa área, dessa parte de lazer. Assisti alguns filmes, teve lá uma festa, lá, quando eu estava lá, um festival, não lembro, que eu também participei. Participei de esportes, aprendi a tocar cadeira. Então, é um processo muito completo. E eu estou falando do Sara, porque eu fiz a minha reabilitação no Sara. Mas eu conheço pessoas que fizeram reabilitação na CD, na Mara Gabrilli, né, Simon Toro. E, gente, é assim mesmo, todo mundo faz mais ou menos o mesmo tipo de reabilitação. Isso aí não muda muito, não. É mais ou menos a mesma coisa. Então, as reabilitações aí no Centro de Reabilitações do Brasil são boas, não são muito diferentes de fora, não. Porque a ideia é te reabilitar para a vida. Então, você vai fazer as coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, para você aprender a viver como você está. E o vídeo de hoje é esse. Eu quero saber de você, como foi o seu processo de reabilitação. Se foi mais ou menos tipo o meu, ou se foi diferente. Se você que foi no Sara recentemente e seu processo de reabilitação foi diferente do meu lá, há 12 anos atrás. Posta aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber como foi a sua reabilitação. E não esqueça, dê like no vídeo para esse vídeo ficar relevante, chegar a mais pessoas. Me ajudem aí nos likes. Tem vários vídeos, muitas pessoas assistem, poucas pessoas dão like. Se inscreva no canal também, que é importante inscrever no canal. Divulga esse vídeo, então compartilha esse vídeo aí a mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.